A CIDADE NO BRASIL Um dia uma adrenalina Tantas delícias e tão pouco tempo É pegar ou largar Merda Quer subir? Por que não me falam antes? Que paz aqui em cima Eu não sou muito fã de altura O seu mundo não é tão feio Apesar de tudo Estou quase com pena por vê-lo acabar Peraí, como assim? Ai meu Deus, eu queria você! Eu tô aqui De novo? Vai acabar me matando Se você morrer, eu morro A prova que você queria Pula Cagão Levanta as mãos! No chão, agora! Gente, não é uma boa vocês fazerem isso Máscara! Entendido? Sim, senhor Tá bom, vocês que sabem Máscara! Entendido! O que é essa coisa? É essa coisa? O que é essa coisa? Acordem! O que é essa coisa? Não atirem! Atirem! Eu não sou doente! Alguém está vendo ele! Alguém está vendo ele! Não! Eu não sou doente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora. Agora. Tchau, tchau. Tchau. Onde está o meu simbiótico? Eu não faço ideia. Onde está? Meu Deus. Onde está o Venom? Você é o bicho mais feio que eu já vi em toda a minha vida. Quer saber, Brock? Você não me serve pra nada. Triss, vem limpar a sua sujeira. Eita. Ele também tem um enfiado até o talo.